Conhece, sou proprietário da Cachoeira. Para quem não me conhece, está passando a conhecer agora. Estou fazendo esse vídeo pedindo encarecidamente aos frequentadores da Cachoeira, que é denominada Cachoeira Cifrado, para colaborar. Infelizmente, parece que essa semana teve aqui, foi um bando de corpos. Mas, me desculpe aqueles que colaboram, mas, pelo que parece, a maioria que teve esse final de semana aqui, foram aqueles que não colaboram. Ó, essa roupa que está aqui, eu presenciei o rapaz trocando de roupa, pedi pendurando a roupa aqui, eu passei por ele e ele ainda virou pra mim. Tudo bem, chefe? A minha vontade era de falar com ele, vou tirar e carregar o lixo. Só não falei, pra poder evitar, por causa da raiva que eu estava. Agora, eu vou mostrar aqui, é a capacidade, a mentalidade do ser humano. Ele sai de lá, da beira da Cachoeira, com um monte de lixo, vem, tem coragem de entrar no meio do mato e jogar um monte de lixo. Todo final de semana aí, eu, mas a minha esposa, temos que vir aqui pra catar. Por quê? Se não catar, o gado vem, come e engasga. Uma roupa igual a essa aqui, que o cidadão teve a coragem de pendurar aqui e deixar, o que acontece? O gado vem, pega isso aí, não é um material degradável, ele come, embucha e morre, certo? Porque isso aí, ele não dá conta de estornar ele pra remoer e o gado morre embuchado. Olha aqui, ó. Isso aqui é a situação da entrada da Cachoeira, ó. Aqui nós temos a lata, aqui a gente tem aqui uma garrafa pet, aqui tem mais outra garrafa pet. O cidadão trouxe, ó, saco plástico. O cidadão tem a coragem de vir com a garrafa de vidro, sem mais, sem menos. Olha onde é que ele veio quebrar a garrafa. Pegou a garrafa, jogou bem aqui nesse canto aqui. Após ter pego, a garrafa quebrada, aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, um monte de garrafa quebrada aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí os, ó, ó o caco da garrafa quebrada aqui, ó. Certo? E a pessoa traz a sacola, em vez de tomar outro caminho, não, deixa aqui no lugar que ele vai passar, onde ele vai pisar. Um embalagem de desodorante, aí, jogado fora. Aqui, olha nesse canto aqui, o tanto de sacola de lixo. Mas a coisa é vergonhosa, certo? Pedindo mais uma vez, encaricidamente, se for usar dessa forma, eu vou ter que pegar uma, fazer uma cerca e proibir o acesso. Infelizmente, eu vou ter que tomar essa atitude. Ali, ó, tá tendo dificuldade pra captar, pegar os cacos de vidro que tem. A gente nem entrou ainda... Olha lá o tamanho do caco de vidro na mão. Certo? A gente nem entrou ainda na faca, nem coisa castelheira. Já estamos, já com praticamente um saco de lixo cheio. Olha aqui, a quantidade de lixo. É vergonhoso. Mais um, né? Ó, fralda de menino, é garrafa pet, é uma nojeira. Aí, ó, um saco, já não tem, já não cabe mais. A gente tá pegando, ó. Eu vou ter que parar a gravação aqui pra derrumar outra vasilha ali. Aqui, ó, esse aqui foi o saldo só desse cantinho aqui da entrada. Certo? O trem é vergonhoso. Parece que quem teve aqui... O trem é vergonhoso.